Aqui no bairro São João teve cama elástica, corrida de rua, além de outras brincadeiras que envolveram as crianças durante a tarde do sábado. Eu gostei mais da brincadeira de guerra de contonete, mais legal. E o projeto Jojoca, como que é esse projeto? Conta pra mim. É muito legal, eu amo vir, né? Eles ajudam bastante, fazem bastante brincadeira, dão bastante roupa, brinquedo, é bem legal aqui. Teve lanche, doces, picolé e bolo. E lógico, festa de criança não pode faltar brinquedo. A Secretaria de Assistência Social arrecadou diversos para distribuir aos participantes do evento. A festa foi organizada pela equipe do projeto Jojoca, com o apoio dos pais e a comunidade local. Esse ano tem bem mais crianças, então faz um mês que a gente está pensando em comida, brinquedo, separação, como iam ser feitas as coisas. Quem está cozinhando é as mães das crianças. Toda comida está sendo feita aqui no bairro, pelas mães das crianças das famílias cadastradas no projeto. Então faz dois dias que elas estão aqui cozinhando, preparando coxinha, pastel, cachorro quente, envolvendo todos eles juntos, né? Com a contribuição também do CRAS do bairro São João e a Secretaria de Assistência Social. A gente teve aqui uma média de 300 crianças aqui, contamos uma participação incrível com eles, diversão garantida e a comida maravilhosa. Uma festa bem programada, com enfeites, né? Isso é maravilhoso para nós e para eles, né? Você veja o projeto Jojoca tem um projeto muito bom aqui, que eles prestam aqui na localidade do bairro São João e a gente sente já uma boa diferença. Por isso nós, esse ano, resolvemos juntar as festas do CRAS do São João juntamente com o Jojoca. Atividades gratuitas que transformaram o ambiente em pura alegria e diversão. Mas o atual presidente Mirim do projeto Jojoca fez questão de enaltecer o projeto que ele participa há algum tempo, além de contribuir com as atividades de recriação proporcionadas na festa para todos os amigos. O projeto do Jojoca é muito legal. Inclusive, semana passada, a gente fez a horta que está aqui do lado. Do outro lado da cidade, na sede do Dragões Motoclube Brasil, Distrito Pato Branco, também teve evento comemorativo ao Dia das Crianças, com distribuição de brinquedos, lanches, cama elástica, palhaço e outros personagens que animaram a festa. O grupo realiza há muitos anos essas ações. São centenas de crianças beneficiadas. Os Dragões estão aqui no bairro já há seis anos, fazendo essa campanha, nove anos na cidade, né? E hoje a gente está atendendo cerca de 200 crianças aqui no bairro, aqui na comunidade de Santa Fé, também em São Cristóvão, pega toda essa área de São Roque, né? Então hoje a gente está fazendo o Dia das Crianças aí para eles, né? Doações que vieram da comunidade. É tradição já do nosso Motoclube fazer esse evento. Então, graças a Deus, com o esforço de todo o pessoal nosso aí, a gente tem que agradecer a sociedade também, que sempre ajuda a gente, são parceiros, né? A gente conseguiu os brinquedos e conseguiu fazer esse dia hoje feliz para essas criançadas. Mais uma ação social que cumpriu o seu propósito e que, com certeza, para sempre será lembrada. Um abraço de uma criança, né? Que nem vem ali e abraça o olhar que você vê, o bebezinho, aquela criança recebendo o presente, né? Você vê que é uma coisa tão pura, né? Tão verdadeira. Então a gente fica muito feliz, né?